O pensamento vai até onde sai Como viver o meu futuro Como viver o meu futuro Se na disputa estou tão longe daqui Se fecho os olhos já estou pensando em ti E sou rebelde quando não sigo algo sem mais E sou rebelde quando te quero estar aqui E sou rebelde quando não penso igual que ayer E sou rebelde quando não penso igual que ayer E sou rebelde É que talvez Como dizem? E se que eu não penso igual que ayer Decisa e não vou me mandar Tras que sabe o teu primeiro sonho Toda a vida é fazer o ganho Tem que apostar, tem que apostar sem medo Não importa muito o que dizem de mim Se eu deixo sorriso, estou pensando em ti E sou rebelde, quando não sigo a os demais E sou rebelde, quando te quero estar rodeando E sou rebelde, quando não penso igual que a ele E sou rebelde, quando me jogo até a minha vida E sou rebelde, é que talvez, talvez E sou rebelde, quando não penso igual que dizem de mim E sou rebelde, quando penso igual que dizem de mim E sou rebelde, quando penso igual que dizem de mim E se eu deixo sorriso, estou pensando em ti E sou rebelde, quando não sigo a os demais E sou rebelde, quando te quero estar rodeando E sou rebelde, quando não penso igual que a ele E sou rebelde, quando me jogo até a minha vida E sou rebelde, quando não sigo a os demais E sou rebelde, quando te quero estar rodeando E sou rebelde, quando não penso igual que a ele E sou rebelde, quando me jogo até a minha vida E sou rebelde E sou rebelde, quando penso igual que a ele E sou rebelde, quando penso igual que a ele E sou rebelde, quando penso igual que a ele E sou rebelde, quando penso igual que a ele E sou rebelde, quando penso igual que a ele E sou rebelde, quando penso igual que a ele E sou rebelde, quando penso igual que a ele